Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá então, continuando a leitura do nosso livro. Vamos para o episódio número 10. O livro é esse aqui, A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Vamos lá, continuando? Vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Então continuando. Quando o Marquês de Daglemont e a Mulher se encontravam no dia seguinte, sentados no fundo da carruagem. Então o Marquês de Daglemont é Vitor, a Mulher é a Júlia. Quando eles estavam no dia seguinte, naquele encontro, se você viu ali no episódio anterior, no encontro com aquele inglês que estava cortejando Júlia. Então foi o dia anterior. E aqui é o seguinte, então, no dia seguinte, sentados no fundo da carruagem, sem o companheiro de viagem, aquele inglês, e percorrendo com rapidez o itinerário seguido em 1814 pela Marquêsa, quer dizer, retornando então para sua casa, então ignorante do amor e quase lhe amaldiçoando a Constância, ela encontrou inúmeras impressões esquecidas. O coração tem uma memória própria. Uma mulher incapaz de evocar os acontecimentos mais graves, lembrar-se-á por toda a vida das coisas que dizem respeito aos seus sentimentos. Por isso, Júlia recordou com precisão até detalhes frívolos. Reconheceu com satisfação os acidentes mais insignificantes de sua primeira viagem e até mesmo pensamentos que lhe ocorreram em determinados trechos da estrada. Aqui ela está fazendo, ela está fazendo uma referência, essa primeira viagem é quando Vitor a levou para ficar com a tia dele, ficou por volta de 30 dias, enquanto ele servia, então, na época, a Napoleão Bonaparte. E foi nessa época que aquele inglês aproximou-se da carruagem e viu Júlia e se apaixonou, e aí ficou ali, ficou, de certa forma, fazendo uma certa corte para ela. Vitor, novamente apaixonado pela mulher, desde que recobraram o frescor da juventude e toda a sua beleza, aconchegou-se a ela amorosamente. Porque aqui é o seguinte, Júlia tinha ficado um tempo assim meio cabisbaixa, ficou um tempo com dificuldades e depois ela pensou que deveria melhorar bastante e que isso, essa melhora bastante, poderia, não digo recuperar o marido, porque o casamento deles não ia bem, e muito menos, talvez, nem encontrar um novo amor lá com o inglês, mas, de certa forma, pelo menos manter um controle sobre a situação que ela estava. Quando procurou apertá-la nos braços, Júlia se afastou suavemente e encontrou não sei que pretexto para evitar essa inocente carícia. Ela está sempre controlando a situação daqui para frente. Pouco depois, ela experimentou repugnância ao contato de Vitor, de quem sentia e partilhava o calor pela maneira como estavam sentados. Estão muito juntos, sentados na carruagem, mas ela mantinha uma certa distância controlada, sem que ele percebesse. Quis acomodar-se sozinha na frente do veículo, mas Vitor fez-lhe a gentileza de deixá-la no fundo. Ela agradeceu a atenção com um suspiro que o enganou. Talvez a expressão aqui, o enganou, seja exatamente a expressão que será utilizada daqui para frente quando se referir a esse relacionamento de Júlia com o Vitor, no sentido dela controlando a situação e ir enganando o marido, dizendo que está afeiçoada a ele, mas não, mas não. Ela agradeceu a atenção com um suspiro que o enganou, e esse velho sedutor de caserna, interpretando a seu favor a melancolia da mulher, obrigou-a no fim do dia a falar-lhe com uma firmeza que lhe causou respeito. Quer dizer, ele recuperando aquele jeito militar de falar e de fazer, trouxe a mulher a seu favor, trouxe a mulher à sua frente, mais tarde, questionando por que ela mantinha uma certa repugnância a ele. Eu estou usando a expressão repugnância, mas não, um afastamento. Meu amigo, disse-lhe, então ela dizendo, você já sabe, você já quase me matou, bem o sabe. Se eu ainda fosse uma mocinha sem experiência, poderia recomeçar o sacrifício de minha vida. Mas sou mãe, tenho uma filha para criar, e devo-me tanto a um como ao outro. Aqui ela está fazendo um jogo, no sentido de dizer o seguinte, meu filho, meu querido. Eu agora sou mãe e sou esposa, então eu preciso controlar essa minha dualidade. Sofremos uma desgraça que nos atinge igualmente. Você é muito digno, você é muito menos, muito menos digno de lástima que eu, pois soube encontrar consolações que o meu dever, nossa honra comum e, mais que tudo, a natureza me interditam. Ela disse, você, Vitor, soube arrumar aí amores e tudo mais, e eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, porque a natureza me interdita para isso, essa natureza moral. Olha, acrescentou ela, você esqueceu desleixadamente numa gaveta três cartas da senhora de Sérgese. Aqui estão. Essa senhora de Sérgese é uma amante de Vitor, que ele um dia falou para ela abertamente, falou para a mulher abertamente sobre ela, e agora ela está devolvendo, devolvendo para o marido, digamos, essa sensação de que ela sabe de tudo, ela não concorda e ela vai trabalhar no sentido de fazer um controle, um controle desse casamento, casamento dela. Meu silêncio, ela dizendo para o Vitor, meu silêncio lhe prova que tem em mim uma mulher cheia de indulgência e que não exige de você os sacrifícios a que as leis a condenam. Não tenho refletido, mas tenho refletido bastante para compreender que nossos papéis não são idênticos e que só a mulher é predestinada ao infortúnio. Minha virtude repousa em princípios determinados e fixos. Saberei levar uma vida irrepreensível, mas deixe-me viver. Olha que interessante. Aqui ela está colocando o Vitor contra a parede. Quando ele tentou colocar, colocar lá contra a parede. Do tipo mais ou menos assim. Vitor, eu sei da sua vida paralela. Eu só não levei uma vida paralela porque a natureza não me deixa fazer isso. Ponto final. Segundo, meu silêncio, quer dizer, eu sou uma boa mulher porque o meu silêncio em relação à sua vida extraconjugal lhe prova, prova para você, que tem em mim uma mulher cheia de indulgência e que não exige de você os sacrifícios a que as leis a condenam. Então ela disse que, de certa forma, ela estava tentando superar aquele momento, quanto mais que dali para frente, pelo menos me parece, da leitura, ela colocaria certos limites. Lembre-se que lá atrás, no episódio anterior, ela falou para o inglês que ela não seria mulher nenhum de outro. Isto é, que ela levaria uma vida privada mais recatada nesse sentido, de entrega. E que se eventualmente o inglês resolvesse acabar com a vida de Vitor para ambos ficarem juntos, ela disse, daí sim, ela iria para um convento. Olha que interessante, ela está encaminhando a vida dela da melhor forma possível. O marquês, o marido, aturdido pela lógica que as mulheres sabem estudar à luz do amor, foi subjugado pela espécie de dignidade que lhes é natural nessas crises. A repulsa instintiva que Júlia manifestava por tudo o que melindrava seu amor e seus desejos íntimos correspondia a uma das mais belas características da mulher, proveniente talvez de uma virtude natural que nem as leis nem a civilização conseguirão abafar. Mas quem ousaria censurar as mulheres? Quando impõem silêncio ao sentimento exclusivo que não lhes permite pertencer a dois homens, não serão elas como padres sem crença? Se alguns espíritos rígidos reprovam a espécie de transação que Júlia concluiu entre seus deveres e seu amor, as almas apaixonadas verão nisso um crime. Essa reprovação geral acusa ou a infelicidade que aguarda as desobediências às leis ou então tristíssimas imperfeições nas instituições em que assenta a sociedade europeia. É interessante porque ela colocando o marido contra a parede, ela não disse eu vou fazer a mesma coisa que você, portanto terei casos extraconjugais. Não. Ela disse eu não farei como você. porque a natureza não me permite. A natureza aqui, julgo eu, que é a natureza do ponto de vista moral numa Europa, uma Europa ali em 1800 e alguma coisa. Portanto, ela ia segurar a onda dela, só que, e aqui talvez esteja o aviso velado até, ela não teria mais aquela intimidade de marido e mulher com o Vitor, então ela coloca isso como uma espécie de anteparo. e é interessante porque a princípio, lendo pela primeira vez, eu imaginava que ela ia levar uma vida dupla com o inglês, mantendo o marido, mas não. Ela foi, do ponto de vista de princípios, porque ela tem, imagino que na cabeça dela, ela tem uma filha para criar também, uma filha que deve ter dois a três anos agora, ela disse que, olha, eu sei da sua vida, só que eu não vou fazer a mesma coisa, né, e vou tocar a minha vida assim. Vamos levar um casamento de fachada, como a gente diz hoje, né gente? Só que ela coloca isso na mesa. Passaram-se dois anos, então, disso, mais dois anos, durante os quais o senhor e a senhora Daiglemon, levaram uma vida mundana, e aqui vida mundana é de sair, é de se divertir, naquela época talvez tinha muita vernissagem, é de ir, não é como hoje exatamente a nossa vida mundana, mas vida mundana aqui é nesse sentido de sair. Indo cada um para o seu lado, encontrando-se mais vezes nos salões do que em casa, iam a festas, cada um sozinho, elegante divórcio no qual terminam muitos casamentos nas altas rodas, olha o que ele quis dizer. Porque às vezes, eu quero até trazer essa situação aqui, às vezes um divórcio custa caro, não é que custa caro para se pagar, não é para a lei, para o advogado, essas coisas, não, mas a repartição dos bens, trazendo aqui para nós, agora mais atualmente, às vezes a repartição dos bens não compensa, nem para um, nem para outro fazer o divórcio. Então, neste caso aqui, como o autor diz, é indo cada um para o seu lado, encontrando-se mais vezes nos salões do que em casa. E aí ele define isso tudo como elegante divórcio, no qual terminam muitos casamentos nas altas rodas. Compreendeu então? Uma noite, por exceção, os dois esposos acharam-se reunidos no salão da sua própria casa. A senhora de Glemon tivera uma de suas amigas para jantar. O general, que habitualmente jantava na cidade, resolvera não sair. Aqui, aqui então, eu acho que essa parte de capítulo, que já vou dizer em que parte que é, e que estou na página 74, ela, digamos, pela força da Júlia, que é a nossa personagem principal, ela organiza, ela organiza esse conflito que os dois estão vivendo. Ele vivendo duplamente, e ela não vivendo duplamente, ela vivendo para a família. Como ela vai tomando a corpo e sensação do que está acontecendo, ela resolve estabelecer limites para ela e para o marido. E é interessante, porque esses limites colocados por ela são limites bastante racionais. Não se esperava, pelo menos a princípio, como o autor diz, que ela tivesse uma reação talvez um pouco mais emocional. Pelo contrário, aqui ela tem uma reação bastante racional no sentido de pôr limites para o novo relacionamento que sairia daí dela e do marido. Então, cada um na sua. Terminando assim, um pedaço, esse capítulo que estão terminando, eles levaram, começaram a viver uma vida mundana aqui, que é no sentido de festas e tudo mais. O cavaleiro lá resolvia a sua vida, em todos os aspectos, imagina, fora da sociedade e ela também, de certa forma também. Só que da mulher, aqui nesse tempo principalmente, ainda hoje é assim, né gente, era cobrado um aspas, um castigo maior. Do marido, não tanto. E, uma das poucas vezes, terminando aqui essa leitura ali, que eles vão se encontrar no salão da própria casa, onde ela aguarda uma amiga para jantar e ele, que costumeiramente saía para jantar fora, na cidade, ele não sai e fica em casa. Vamos ver o que vai dar aqui. Relembrando, eu terminei, digamos assim, um subcapítulo, por assim dizer, chamado, aqui em cima, A Declaração. Este A Declaração, vamos retomando aqui para você localizar a nossa leitura. Então, essa A Declaração vem dentro disso aqui. Então, aqui, vou mostrar para você aqui, lá no comecinho. Eu li, nós estamos ainda na primeira parte do livro e na primeira parte tem primeiros erros. Vocês costumam dizer que não é o Kiko Zambiak, é o autor que escreveu isso aqui. Primeiros erros. Então, primeira parte, grande capítulo, primeiros erros. Primeiro, então, digamos que uma divisão desses primeiros erros nós temos a jovem, depois nós temos a jovem, me parece que a mulher, depois a mãe, se não me engano, depois a declaração que eu acabei de ler aqui e vamos agora para a entrevista. A entrevista na página 74. Então, compreendeu? Nós estamos trabalhando a primeira parte do livro, a primeira parte do livro, relembrando, deste livro aqui nasceu a expressão balzaciana referindo-se às mulheres nestes trinta, e trinta e poucos anos. Vamos continuando então aqui, vamos ver se eu consigo fazer um pouco mais de leitura, depois eu quero dar um corte em que a situação esteja mais desenvolvida. a entrevista. Vai ficar muito satisfeita a senhora marquesa, disse o senhor Daiglemon, descansando sobre uma mesa a xícara de café em que tinha bebido melhor, descansando sobre uma mesa a xícara a xícara em que tinha bebido o café. O marquês fitou a senhora de Winfen com um ar malicioso e triste e acrescentou esta senhora de Winfen é amiga da Júlia que está em casa na casa ali para jantar. Então, o marquês olhando para esta convidada de um jeito até malicioso mas porém triste acrescentou parto para uma longa caçada com o Monteiro Mor Monteiro Mor acredito que seja um alguém que seja uma qualificação de alguém. E olha que interessante gente é muito comum em briga de casal as pessoas não se conversarem e aí usa uma terceira pessoa para mandar recado para o esposo e para a esposa. É o caso aqui ele olhando a convidada conta para a convidada mas no fundo ele quer dizer para a mulher olha parto para uma longa caçada com um Monteiro Mor durante oito dias pelo menos você ficará completamente viúva é é o que deseja creio eu Guilherme disse depois ao criado que veio retirar xícaras mande atrelar é ele ele faz um misto ali veja que interessante ele fala isso para a convidada mas ao mesmo tempo refere-se refere-se a mulher depois daí chama o criado Guilherme mande atrelar agora aqui uma explicação interessante a senhora de Winfen Winfen era aquela Luisa que em outrora a senhora da Iglemon queria aconselhar o celibato muito bem deixa eu só recuperar essa história aqui essa senhora de Winfen é uma antiga amiga lá talvez até da puberdade da adolescência da Luisa em que a Luisa por carta é a Luisa já num casamento e ela tensionando casar a Luisa tentava tirar da cabeça dela que ela deveria casar então a senhora de Winfen era aquela Luisa a quem outrora a senhora de Daiglemon queria aconselhar o celibato nada de casamento as duas mulheres trocaram um olhar de inteligência que provava ter Júlia encontrado na amiga uma confidente das suas penas confidente preciosa e bondosa porque a senhora de Winfen era felicíssima no casamento ao contrário da Júlia então aqui é a Luisa então Luisa e Júlia as amigas aqui e na situação oposta em que elas estavam talvez a felicidade de uma fosse uma garantia de consideração pela infelicidade de outra em tais casos a dissemelhança de destinos é quase sempre um poderoso vínculo de amizade agora é tempo de caça perguntou Júlia lançando um olhar indiferente para o marido como se ele não estivesse ali mas perguntando para ele agora é hora de caça é época de caça o mês de março chegava ao fim o Monteiro Mor que é o companheiro de caça do marido de Júlia do Vitor que vai sair numa caçada que ficarão oito dias oito dias fora então o Vitor explicando o seguinte o Monteiro Mor caça quando quer e onde quer vamos a floresta real caçar a javalis foi a resposta cuide-se para que não lhe aconteça algum acidente uma desgraça é sempre imprevista disse ele sorrindo eu imagino que ela que disse cuide-se para que não lhe aconteça algum acidente imagino mas pode ser ele também falando para ela porque está no meio aqui do do diálogo deles dito por ele vamos ver uma desgraça ele acrescentou uma desgraça sempre imprevista muito bem a carruagem do senhor Marquês está pronta anunciou Guilherme que é o criado o general ele Vitor levantou-se beijou a mão de senhora Winfem e voltou-se para Júlia e se eu morresse vítima de um javali disse ele com um ar súplice que significa isso inquiriu a senhora de Winfem vamos venha disse a senhora Daglemont a Vitor depois sorriu como para dizer a Luisa tu vais ver Júlia ofereceu o pescoço ao marido que se aproximou para beijá-la mas a Marquês inclinou-se tanto que o beijo conjugal deslizou sobre os fofos do decote será testemunha perante Deus tornou Marquês dirigindo-se a senhora de Winfem de que necessito de uma licença especial para obter esse ligeiro favor eis como minha mulher entende o amor levou-me a este ponto não sei porque ardiu divirta-se dizendo saquei correta jogada e assim vai e saiu saiu da sala agora vão ficar as duas vamos ver o diálogo aqui mas o mas o teu pobre marido é de fato muito bom exclamou Luís assim que as duas se encontraram sós ele te ama ó não acrescentes uma única sílaba a esta última palavra odeio o nome que uso sim mas Vítor te obedece inteiramente disse Luísa subdiência respondeu Júlia é em parte fundada sobre a grande estima que eu lhe inspirei sou uma mulher virtuosíssima segundo as leis torno-lhe a casa agradável fecho os olhos às suas intrigas nada gasto de sua fortuna ele pode dissipar seus rendimentos a seu bel prazer cuido unicamente de conservar o capital por esse preço compro a paz ele não compreende ou não quer compreender minha existência mas se conduzo assim meu marido não é sem temer os efeitos do seu caráter veja a expressão se eu conduzo assim meu marido se ela tem em outras palavras ela tem o controle do marido não é sem temer os efeitos do seu caráter embora ela tenha esse controle ela sabe que ele tem defeitos de caráter que ela tem medo sou como uma sou como um condutor de urso que teme que um dia a focinheira arrebente se vitor acreditasse ter o direito de não mais me estimar não me atrevo a prever o que poderia acontecer pois ele é violento cheio de amor próprio e sobretudo de vaidade se não tem uma inteligência suficientemente sutil para tomar a melhor atitude numa situação delicada em que sejam postas em jogo suas paixões é fraco de caráter e talvez me matasse para morrer de desgosto no dia seguinte mas não há que temer essa fatal felicidade a morte dela ela está imaginando que seja uma felicidade porque provocaria nele um rancor um desgosto melhor dizendo houve um momento de silêncio em que os pensamentos das duas amigas se voltaram para a causa secreta daquela situação fui cruelmente obedecida obedecida tornou Júlia lançando um olhar de compreensão a Luísa contudo não lhe proibi que me escrevesse ah ele me esqueceu e com razão seria demasiado funesto que seu destino fosse truncado já não basta o meu acreditas que leio os jornais ingleses na esperança de encontrar seu nome mas ele ainda não apareceu na câmara dos lordes opa vamos ver porquê sabes inglês não te contei eu aprendi pobrezinha exclamou Luísa agarrando a mão de Júlia como é que ainda consegues viver isso é segredo respondeu a marquesa deixando escapar um gesto de candura quase infantil escuta tomou ópio a história da duquesa de em Londres deu-me a ideia tu sabes Maturim aproveitou-a para um romance Maturim aqui gente é Charles Robert Maturim que viveu de 1782 a 1824 era um romancista e dramaturgo inglês autor de obras obras fantásticas e horríficas a mais famosa das quais Melmots o homem errante inspirou o homem o Melmots reconciliado de Balzac esse escritor aqui olha aqui ela já fez uma segredou aqui um algo que ela diz que toma ópio ópio você sabe é uma substância é uma substância ópio já não está um pouco em desuso mas é vamos colocar ali tipo cocaína maconha e tudo mais acredito que está nesse ponto vamos ver aqui mais à frente tu sabes Maturim aproveitou-a a história da duquesa lá que ela não quis dizer o nome para um romance muitas gostas muitas gotas de laudamos são muito fracas aliás minhas gotas de laudano são muito fracas durmo só passo sete horas acordada e as consagro a minha filha olha a vida que ela está levando as sete horas que ela passa acordada ela se dedica a ser mãe o resto ela fica sob o efeito acredito eu ópio que as gotas de laudamo não conheço ainda o que seria expressão mas acredito que seria o ópio interessante né Luisa tão amiga olhou o fogo sem ousar encarar a amiga cujas misérias pela primeira vez se desvendavam aos seus olhos antes aqui eu quero retornar acredito eu que quando ela diz que ela lê os jornais ingleses na esperança de encontrar seu nome eu acredito que ela esteja se referindo àquele inglês que é apaixonado por ela e que nós já falamos já falamos antes nas nossas leituras aqui e ela diz que ele o nome ainda não apareceu na Câmara dos Lordes ele ainda não apareceu na Câmara dos Lordes porque provavelmente Câmara dos Lordes é o parlamento se não me engano então que ele estaria destinado à política o moço lá atrás Arthur então retomando aqui nossa leitura Luisa guarda meu segredo disse Júlia depois de um momento de silêncio segredo aqui acredito eu são dois primeiro que elas eu vou usar uma expressão nossa aqui ela se droga para poder suportar a vida que tem dois ela ainda fica stalkeando stalkeando aí para ver que fim levou aquele cara que gosta muito dela e ela aqui quando ela faz esse tipo de coisa de stalkear no fundo ela está digamos que aumentando aumentando a fantasia em relação àquele sujeito e que ela disse que deveriam os dois se separar vamos lá quase ao mesmo tempo entrou um criado com uma carta para a marquesa ah exclamou ela empalidecendo não perguntei de quem é disse a senhora de Winfem acho que ela iria explicar essa carta é do fulano mas a amiga disse não perguntei de quem é quer dizer fique na sua privacidade não tem problema nenhum vamos lá a marquesa vendo tudo isso vendo tudo isso acontecer sua amiga viu os mais vivos sentimentos e a mais perigosa exaltação estamparem-se no rosto da senhora Daglemont que corava e empalidecia e empalidecia alternadamente fica vermelhinha e fica branquinha por fim Julia lançou o papel ao fogo querendo destruir uma prova esta carta é abrasadora ó o coração sufoca-me ergueu-se caminhou seus olhos ardiam ele não saiu de Paris exclamou provavelmente Arthur mandando a carta né porque ele está apaixonado está atrás dela ainda embora já tenha decorrido um certo tempo da época que eles na verdade ela decidiu que ele deveria se afastar que os dois deveriam se afastar né só que ele não saiu de Paris a ideia era que ele fosse embora para a Inglaterra suas frases bruscas que a senhora de Winfrey não ousou interromper foram entrecortadas por pausas por pausas horrorosas a cada interrupção as palavras eram pronunciadas com um acento cada vez mais profundo as últimas tiveram qualquer coisa de terrível ele não cessou de me ver sem que eu o soubesse isto é ele de suas lá e eu sempre estava vendo a Júlia um olhar meu que surpreenda a cada dia ajuda-o a viver sabes de uma coisa Luísa ele está à morte e pede para me dizer adeus ele diz estou morrendo problema de saúde quero que você venha para me despedir de você e mais ela diz aqui sabe que meu marido se ausentou esta noite por vários dias o inglês o Arthur sabe que ela está sozinha agora que o marido vai caçar e vai vir de um momento para outro ó eu morrerei estou perdida escuta fica comigo diante de duas mulheres ele não se atreverá fica por favor tenho medo de mim olha que interessante tenho medo das minhas reações tenho medo que eu digamos quebre quebre segundo ela quebre a minha promessa de aspas fidelidade e e aí põe tudo a perder fidelidade ao marido embora o casamento esteja ruído já mas meu marido sabe que jantei contigo e deve vir buscar-me respondeu a senhora de Winfen amiga pois bem eu o mandarei embora antes de terem saído serei o algoz de nós dois pobre de mim ele acreditará que já não o amo e esta carta continha frases que eu vejo escritas em traços de fogo amiga disse ó não vou poder porque meu marido veio me buscar entendeu aí ela a Júlia diz então tá bom tá certo eu vou mandar quando o Artur chegar dizendo que vai embora não tô né vou fazer um jogo duro vai embora não quero nem saber ufa vamos lá tá ficando boa uma carruagem parou a porta ah exclamou a marquesa como uma espécie de alegria ele vem publicamente e sem mistério Lord Greenville anunciou o criado né como aquelas coisas bonitas que a gente vê no cinema chegou chegou uma pessoa o criado anuncia fulano e tal chegando a marquesa permaneceu de pé imóvel quer dizer ela Júlia permaneceu de pé imóvel ao ver Arthur pálido magro e abatido não era possível haver severidade por mais contrariado que ficasse por não encontrar Júlia sozinha Lord Greenville aparentou calma e frieza mas para aquelas duas mulheres iniciadas nos mistérios de seu amor sua contenção o som da sua voz a expressão do seu olhar tudo teve um pouco do poder atribuído ao peixe torpedo a marquesa e a senhora de Winfrey ficaram como que paralisadas pela viva comunicação de uma dor horrível o som da voz de Lord Greenville fazia palpitar tão cruelmente a senhora de Daglemont que ela não se atrevia a responder-lhe com medo de revelar-lhe a extensão do poder que ele exercia sobre ela Lord Greenville não ousava olhar para Júlia de sorte que a senhora de Winfrey teve que arcar com o ônus de uma palestra sem interesse isto é provavelmente olhava para ela para a visita lançando-lhe um olhar de profundo reconhecimento Júlia agradeceu-lhe o socorro que lhe prestava então os dois amantes impuseram silêncio aos seus sentimentos e tiveram de ater-se aos limites prescritos pelos deveres e pelas conveniências talvez por conta da visita da amiga da Júlia os dois tiveram que se impor um certo uma conversa mais burocrática mas pouco depois foi anunciado o senhor de Winfrey opa chegou o marido da amiga para levá-la mas pouco depois foi anunciado o senhor de Winfrey ao vê-lo entrar as duas amigas trocaram um olhar e compreenderam sem se falar as novas dificuldades da situação era impossível colocar o senhor de Winfrey a par daquele drama e Luisa não tinha motivos ponderáveis para apresentar ao marido pedindo-lhe para ficar com a amiga ficou numa situação complicada quando a senhora de Winfrey vestiu o chale Júlia ergueu-se e fingindo ajudar Júlia segredou-lhe falou para ela rapidamente aos seus ouvidos me parece terei coragem se ele veio publicamente a minha casa que posso temer mas senti no primeiro momento ao vê-lo tão mudado teria caído aos seus pés então Arthur por que não me obedeceu disse a senhora da Iglem numa voz trêmula voltando a tomar seu lugar no sofá onde Lord Greenville não se atreveu a ele sentar-se imagina que aqui o casal lá saiu de cena e ela dirigindo-se ao Arthur falou assim mas meio trêmula porque o amor a paixão faz isso e ele dizia não pude resistir antes é porque ela disse você volta para a sua cidade lá lá na Inglaterra e eu fico por aqui e acabou esse negócio ele disse não pude resistir por mais tempo ao prazer de ouvir sua voz de estar ao seu lado era uma loucura um delírio coisas bem de paixão não me domino mais examinei-me bem estou muito fraco vou morrer mas morrer sem ter lá visto sem ter escutado o farfalhar do seu vestido esses vestidos cheios de coisas que fazem barulho quando a pessoa anda e quando se mexe sem ter recolhido suas lágrimas que morte ele quis afastar-se de Júlia mas com o brusco movimento que fez caiu-lhe uma pistola do bolso uma arma a marquesa olhou para a arma com um olhar que não exprimia mais nem compaixão e nem indagação Lord Greenville apanhou a arma e pareceu violentamente contrariado com um acidente que poderia passar por uma especulação de apaixonado Arthur respondeu Júlia senhora respondeu ele baixando os olhos eu vinha desesperado eu queria calou-se queria matar-se minha casa exclamou ela não sozinho disse ele com voz meiga mas como meu marido talvez vamos lá página 80 agora não não exclamou ele numa voz sufocada mas tranquilize-se meu fatal projeto se desvaneceu quer dizer acabou aquela ideia de querer se matar e matar alguém assim que entrei quando a vi senti com coragem de matar-me de morrer sozinho Júlia levantou-se e lançou-se nos braços de Arturo olha aqui que apesar dos soluços de sua amada distinguiu suas frases cheias de paixão conhecer a felicidade e morrer disse ela pois bem seja toda a história de Júlia estava encerrada nessa exclamação veemente nascida de um ímpeto da natureza e do amor ao qual sucumbem as mulheres sem religião quer dizer essa entrega até carnal Arthur agarrou-a e a transportou para o canapé com um movimento animado de toda a violência que dá uma felicidade inesperada mas de súbito a marquesa arrancou-se dos braços de seu amado lançou-lhe um olhar fixo de mulher desesperada tomou-o pela mão apanhou um castiçal arrastou-o para o quarto de dormir que vai acontecer gente vamos lá depois chegando junto ao leito em que dormia Helena a filha né filha dela está lá afastou com cuidado as cortinas e descobriu a filha pondo uma mão diante da vela para que a claridade não ofendesse as pálpebras transparentes e mal cerradas da criança Helena tinha os braços abertos e sorria dormindo com um olhar Julia mostrou a filha a Lord Greenville esse olhar dizia tudo podemos abandonar o marido mesmo quando ele nos ama um homem é um ser forte tem seus lenitivos podemos desprezar as leis da sociedade mas uma criança sem mãe todos esses pensamentos e ainda mil outros mais internecedores estavam presentes naquele olhar podemos levá-la murmurou o inglês e de amá-la muito mamãe disse Helena despertando ouvindo essa palavra Julia rompeu em prantos Lord Greenville sentou-se e permaneceu de braços cruzados pensativo e mudo então aqui elas estavam na sala é interessante que embora tenha ali serviçais eles não do ponto de vista de personagem o Balzac não dá muita importância para eles eles poderiam estar ali poderiam enfim ouvir e ouvir tudo eu não sei se na sequência isso acontecerá mas por enquanto não há a presença deles do ponto de vista de protagonizar a história ali também neste caso aqui Júlio e o Arthur estavam sozinhos naquele papo ali provavelmente numa sala aí ela envolvida emocionalmente com ele pega um candelabro nunca nos esqueçamos que energia elétrica nós temos de agora mas era candelabro com a luz já é noite puxa o Arthur vão para o quarto que é o quarto da criança e ela mostra a criança para ele dizendo não posso fazer absolutamente nada porque essa criança também não posso me deixar levar por você porque eu tenho muita coisa a perder olha que essa moça essa criança melhor dizendo precisa de mãe precisa de mãe e aí o seguinte página 81 mamãe essa ingênua essa meiga interpelação despertou tantos sentimentos nobres e tantos afetos irresistíveis que o amor ficou por um momento soterrado sob a voz potente da maternidade é engraçado nessa conjugação aqui quando a criança fala mamãe ela acordou assim sobressalto percebeu a mãe perto então aqui aquela ideia de amante aquela ideia de ter um relacionamento até né como ali se apresentava aquela ideia diminuiu-se de tamanho e a ideia da maternidade acabou controlando a situação Júlia não era mais uma mulher era mãe Lord Greenville não resistiu muito tempo as lágrimas de Júlia o contagiaram ele também ficou internecido com a situação nesse momento uma porta aberta com violência fez grande ruído e as palavras senhora da Glemon onde está repercutiram como um raio no coração dos dois apaixonados o marquês tinha voltado o marido da Júlia e o Vitor voltou repentinamente vamos continuando aqui antes que Júlia pudesse ter recobrado seu sangue frio o general dirigia-se de seu quarto para o da esposa as duas peças eram contíguas quer dizer separava-se só uma parede talvez uma 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 porta as duas agindo com uma frieza voltando aqui o nosso tema que está ficando interessante essa leitura eis-me de volta a caçada não se realizou disse Vitor a mulher vou deitar-me a princípio engraçado quando ele chegou rapidamente até imaginei que ele tivesse construído aquela situação para que o Vitor viesse e óbvio ele chegasse pegasse no flagrante a mulher e o Vitor o Arthur viesse e o Vitor o marido pegasse no flagrante a mulher e o Arthur a princípio pensei isso não sei em que condições isso poderia ajudá-lo mas enfim pensei que era assim mas não parece-me que não boa noite disse-lhe ela também vou fazer o mesmo permita pois que eu me dispa quer dizer por favor pode sair até porque o relacionamento deles está tão frio então saia do quarto que eu vou trocar de roupas vou ficar nua está intratável esta noite seja como quer senhora marquesa foi a resposta do marido o general voltou para seu quarto ele já vivia em quartos separados Júlia acompanhou-o para fechar a porta a porta de comunicação e correu para libertar Lord Greenville então o quarto de onde ficam as roupas onde ela se troca fica junto com o quarto dela provavelmente a criança também está naquele quarto para que ela consiga olhar a filha no quarto contigo que é separado por paredes e uma porta está o marido que ele dorme lá recuperou toda sua presença de espírito e pensou que a visita de seu antigo médico era uma coisa muito natural podia tê-lo deixado no salão para pôr a filha na cama e ia dizer-lhe que voltasse para lá sem fazer ruído mas quando abriu a porta do quarto soltou um grito lancinante os dedos de Lord Greenville tinham sido imprensados e ela pensou o seguinte que bobagem de eu ter escondido o cara aqui o que eu posso fazer é não sei que jeito também não sei como é a casa dela levar esse cara lá para a sala porque supostamente o marido não entrou pela sala e dizer para ele o fulano e tal meu médico que você conhece que é uma pessoa impoluta acima de qualquer suspeita veio nos visitar e estava conversando com ele e vim aqui ver a nossa filha que chorou e já ia retornar para lá para conversar com ele só que quando ela vai no quarto de trocar de roupas para abrir para libertar o nosso amigo lá de dentro ela acaba imprensando os dedos do Lord Greenville ele é obviamente provavelmente soltou um grito lancinante o que aconteceu perguntou ao marido nada nada respondeu ela piquei o dedo com um alfinete a porta de comunicação abriu-se de repente que a porta entre o quarto dela a parte do marido a marquesa julgou que o marido vinha por causa dela e maldisse essa solicitude em que o coração não participava mal teve o tempo de fechar o quarto de vestir aquele quartinho onde estava lá o nosso amigo inglês e Lord Greenville não conseguia livrar a sua mão mal teve o tempo de fechar o cara ainda estava com o dedo preso provavelmente sabe ali onde a porta abre e fecha ali ele ficou com o dedo preso o general de fato apareceu mas a marquesa se enganava ele vinha por interesse próprio pode emprestar me um lenço de seda esse paspalhão do Carlos me deixou sem nenhum nos primeiros tempos do nosso casamento tinha um tal cuidado com as minhas coisas que até me aborrecia ah a lua de mel não durou muito para mim nem para as minhas gravatas agora estou entregue ao braço secular dessa gente que zomba de mim no sentido de dizer assim ah você cuidava mais de mim das minhas coisas agora sou obrigado a ficar atrás de criados da cidade e o Carlos provavelmente criado esqueceu de deixar um lenço lá aqui tem um lenço você não esteve no salão ela falando ele não talvez ainda pudesse encontrar Lord Greenville ela já está jogando aqui nesse sentido e daí o marido diz ele está em Paris ao que parece o Lord Greenville volta a dizer ao nosso amigo que está preso ali dentro do quarto ao que parece oh vou cumprimentá-lo o bom doutor ele já deve ter partido exclamou Julia o marquês estava no meio do quarto da mulher e abrigava a cabeça com o lenço mirando-se no espelho quer dizer ele estava olhando o espelho dela no cabeça com o lenço lá e dizendo não sei onde andam os criados disse ele já chamei Carlos três vezes e ele não apareceu a sua criada de quarto onde está chame-a que quero mais uma coberta na minha cama esta noite Paulina saiu respondeu secamente a marquesa então aqui nós temos dois funcionários da casa uma que atende ela outra que atende ele criados de quarto ele ele é atendido por perdi aqui o nome Carlos e ela pela Paulina ele falou chama o Carlos o Carlos não vem aqui cadê a sua falou Paulina não Paulina já saiu também respondeu secamente a marquesa a meia-noite já são meia-noite indagou o general dei-lhe permissão para ir à ópera é estranho vou ver o marido enquanto se despia pensei tê-la visto subindo a escada então com certeza já voltou disse Júlia fingindo impaciência depois para não despertar nenhuma suspeita no marido a marquesa puxou o cordão da campainha mas fracamente me leve só os acontecimentos dessa noite não foram todos perfeitamente conhecidos mas deve ter sido tão simples tão horríveis como os vulgares incidentes domésticos anteriores no dia seguinte a marquesa Daiglemon recolheu-se ao leito por vários dias olha não sei aqui o que aconteceu com o nosso amigo com o nosso amigo inglês é é vamos ver porque ela fechou aqui a porta né imagino que ele ficou preso ali na sala no salão de trocar de roupa né que tem um nome qualquer mas eu não lembro agora muito bem continuando aqui talvez a gente consiga um esclarecimento mais tarde aqui na nossa leitura que aconteceu que aconteceu de tão extraordinário em tua casa para que todo mundo fale de tua mulher perguntou o senhor de Ron Queeroles ao senhor Daiglemon poucos dias depois dessa noite catastrófica segue o meu conselho não ter casas disse Daiglemon para o amigo né pegou fogo no cortinado da cama em que Helena dormia minha mulher sofreu um tal choque que ficará doente por um ano segundo diz o médico a gente se casa com uma mulher bonita ela se torna feia casamos-nos com uma moça cheia de saúde e ela se torna adoentada julgamos-la ardente ela é fria ou então aparentemente fria é na realidade tão impetuosa que nos mata e nos desonra a criatura mais meiga é caprichosa e a caprichosa nunca se torna meiga a jovem que imaginamos simplória e fraca demonstra como nós uma vontade de ferro um espírito satânico estou fardo do casamento ou de tua mulher isso seria difícil a propósito queres ir comigo a Santo Tomás de Aquino assistir ao enterro de Lord Greenville uau morreu o Lord Greenville que é aquele inglês singular passamento mas tornou Hawking Holes sabe-se afinal a causa de sua morte seu criado de quarto pretende que ele passou toda uma noite sobre o peitorio exterior de uma janela para salvar a honra da amante e tem feito um frio dos diabos esses dias olha aqui o que aconteceu esse cara o Arthur ficou digamos que lá de fora da casa e aí esperando para sair de lá obviamente achou uma saída da casa só que era um frio danado que se fazia naquela noite essa dedicação seria muito louvável num de nós velhos traquejados mas Lord Greenville moço em inglês esses ingleses procuram sempre singularizar-se ora respondeu Daglemont esses rasgos de heroísmo dependem da mulher que os inspira e não foi certamente por causa da minha que esse pobre Arthur morreu tá aí gente primeira parte lida primeira parte lida Arthur o futuro amante aqui da Júlia morreu morreu tá morto agora vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios e como é que a Júlia aí se comportará tá certo? é isso muito obrigado abraço tchau tchau